Olá amigos do Charutos e Cachimbos, no vídeo de hoje nós vamos mostrar os procedimentos para recarregar um isqueiro a gás. Trouxemos aqui alguns modelos, este é um isqueiro do tipo maçarico da marca Honest. Temos um outro também da marca Honest, este é um isqueiro de mesa, também do tipo maçarico, e um isqueiro mais simples de chama normal da marca Clipper. O primeiro passo para recarregar é esvaziar totalmente o isqueiro, que na parte inferior do isqueiro possui a válvula e o controle da altura de chama. A gente está utilizando aqui um clips, basta pressionar a válvula central para o gás sair. E aí Repita o processo de duas a três vezes. Até que todo o gás saia do isqueiro. Aqui ele possui um visor. Está totalmente vazio. Agora vamos recarregá-lo. Nós utilizaremos aqui um gás. Gás da marca Vulcano. Que é um bom custo-benefício. Também temos outras marcas. Aqui é um da marca Chicar. Esse é um excelente gás. Livre de impurezas. Muito bom para esses isqueiros mais caros. Praticamente todos os isqueiros. Não precisa de nenhum adaptador. Basta colocá-lo de cabeça para baixo. E pressionar o gás contra a válvula. Mantenha a pressionada de dois a três segundos. E repita o processo. Umas três vezes. Feito isso. O gás já vai estar completamente cheio. O isqueiro, né? Não sei se dá para ver no vídeo. Agora após carregado. Basta aguardar alguns minutos. Para que o gás fique na temperatura ambiente. E possa acender. Enquanto a gente espera. Vou mostrar aqui esse outro isqueiro. Que é da marca Clipper. Este é de chama normal. Também recarregável a gás. E é um isqueirinho mais simples. Ele não possui controle de chama. Basta esvaziá-lo normalmente. E pressionar o gás. Aqui duas cargas de gás. Já foi suficiente para encher o isqueiro. Basta aguardar para poder acender. Vamos aqui ao teste. Com o maçarico. Teste feito. Agora vamos para o Clipper. Caso o seu isqueiro esteja falhando. Ou com a chama muito baixa. Ou muito alta. Basta regular. Aqui na válvula. Possui um sinal de positivo. Negativo. Basta girar de acordo com a sua preferência. Mais alto para o positivo. Mais baixo para o negativo. Aqui eu já abaixei demais. A gente precisa aumentar um pouco. Então pessoal. Outra dica. Caso. Seu isqueiro maçarico. Seja de uma, duas, três, quatro chamas. Algumas dessas chamas estejam falhando. Você pode pegar o gás. E pressionar. Contra a válvula onde sai a chama. E dar uma leve esguichada com gás. Aí você aguarda aí. Alguns segundinhos. E acende ele novamente. Aqui no caso. Como as quatro chamas estavam perfeitas. Não deu para fazer o teste. Mas é isso aí pessoal. Todos os isqueiros, gás. Você encontra aí no site do chariodescaximpos.com.br Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Obrigado. Obrigado.